E olha só, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu a liminar que afastou o sido sério do cargo de prefeito de Arasatuba. A decisão foi tomada ontem à noite. E quem tem os detalhes pra gente ao vivo desse caso é a repórter Viviane Santos, que tá falando ao vivo de Arasatuba. Oi, Viviane, boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos. Olha, o ministro Ricardo Lewandowski acolheu o recurso de defesa de sido sério, que disse que o afastamento é uma medida drástica, já que ele está no fim do mandato. No despacho, Casa Grande, o Supremo Tribunal Federal considerou que o afastamento poderia comprometer a ordem pública. O petista foi afastado em abril deste ano, depois de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O órgão acatou uma denúncia do Ministério Público por crime de responsabilidade, após sido ter supostamente enviado à Câmara Municipal um projeto de lei com as mesmas irregularidades de lei complementar que recriava cargos em comissão. O Tribunal de Justiça alegou na condenação que a permanência do prefeito no cargo poderia facilitar novas desobediências. Sobre essa questão, o ministro Lewandowski alegou que mesmo que o projeto tenha sido declarado inconstitucional, não impede a formulação de um novo projeto sobre o tema para ir à votação pelos vereadores. De acordo com o secretário de governo da Prefeitura, se do sério está em São Paulo, ele já é prefeito, mas deve reassumir o cargo na segunda-feira. Voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Viviane. Obrigado pelas informações. Boa tarde pra você. Só pra ficar claro pra quem tá em casa, então se do sério já volta a ser prefeito, como ele não está na cidade, Carlos Hernandes fica como prefeito aí em exercício e na segunda-feira se do sério volta aí ao Palácio de Governo de Aracatuba pra dar continuidade aos trabalhos.